Música Eu vim adquirir esse 1119, fui um dos primeiros do Vale que acreditei nele e atingiu toda a expectativa. O caminhão é forte, fizeram uma divisão muito boa de balança, ele sobe e desce, o torque ficou bom com 190 cavalos. Eu já tenho um hoje na minha empresa, com um ano e dois meses, ele já está com 160 mil quilômetros, não tive nenhum tipo de problema. O caminhão ele dá autonomia, ele tem um conforto, banco a ar, hidroelétrico, já de fábrica, uns itens que ajudam muito e sendo de série, é muito bom. Então eu nunca conheci o Ford e me surpreendeu e ele entrou em casa e hoje ele ficou. Hoje faz parte da minha frota, assim como eu adquiri outros aí, irmão deles, são a linha 816, mas o 1119 foi o que ajudou muito. Música Viu como é bacana você ver quem gosta, quem gosta vira fã com muito estilo. Música